Música Alô, meu Brasil! E o sexta-feira chegou, gente! Finalmente, junto com essa sexta, pra quem puder emendar um feriadão aí, hein? Já pensou? Sexta, sábado, domingo, emenda na segunda e terça-feira, tá? Olha, de boa, gente! Gostoso demais, né? Olha, desejo uma sexta-feira abençoada por Deus pra vocês, tá? Muito ânimo aí, você que está em casa, no trabalho, assistindo o Semperando Papo. Agradeço imensamente a sua companhia, viu? Gente, olha só! Pra você que está assistindo o programa Temperando Papo, é, olha, fiquei muito feliz porque este é o programa de número mil! Gente, já pensou? Mil programas gravados aqui, para a nossa alegria, a alegria da família Temperando Papo, aqui que é uma grande família, todo mundo muito unido, lembrando, em prol de fazer um programa melhor pra você a cada dia, e é claro, sem você do outro lado, a gente não conseguiria jamais atingir esse número, viu? E vamos agora rumo aos dois mil programas, né, gente? Delícia, hein? Olha só, você que acompanha o Temperando Papo, já deve estar se perguntando, Ari, o que tem pra hoje, né? Vamos descobrir agora o prato da receita de hoje, vamos lá? Conta pra gente, chefe, o que você vai preparar? Olá, Ari! Hoje, pra fechar a semana com a chave de ouro, nós vamos fazer uma preparação tipicamente brasileira, faremos uma moqueca baiana, só que a nossa moqueca é baiana e vegetariana, no lugar do peixe, nós vamos colocar batata doce, nos aguarde, você vai ver que ela vai ficar extremamente saborosa. Chefe Oséia Silva aqui, hein, gente? Caprichando, ó, na sexta-feira. E agora você, minha amiga, que está acompanhando o Temperando Papo, hoje vamos ter dicas culturais aqui, viu? E olha só, inclusive você que gosta de leitura, pega papel e caneta aí, porque a gente vai dar algumas dicas de sites gratuitos pra você baixar alguns livros. Super legais, tem exposição, tem várias coisas aqui culturais bem bacanas que a Ana Bittar vem trazer pra vocês, viu? Não para por aí não, o Peter Pinilha vem sim dar dicas de cinema pra você. Dois filmes incríveis, viu, gente? Literalmente incríveis aqui no Temperando Papo de hoje. E você, tá assistindo o programa? Sabe aquela boa fofoca, gente? Vamos cuidar da vida dos outros aqui no Temperando Papo? Eu recebo o Renan Rafael, que vem falar sobre a vida da celebridade. Ih, tem assunto pra falar, viu? Tudo isso no Temperando Papo de hoje, gente. E você, o que que tá fazendo que não acessou a minha fanpage ainda, viu? Inovei pra vocês mais uma vez, pessoal. Então, as entrevistas a gente tá gravando aqui. Tô tirando foto, postando na fanpage. Acesse a Ariane Fonseca Apresentadora. No YouTube também tá a Ariane Fonseca Apresentadora. Faça o Faça no Insta. Então, eu aí nas redes sociais pra vocês. Assim que eu puder, já mando beijo pra vocês e respondo tudinho, tudinho, viu? Participe. Bom, o intervalo é rápido. Te espero aqui já com a culinária. Tchau. 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 Tchau.